Aí a grande pergunta de vocês é, Elisa, ok, eu entendi que eu preciso ler e que ler será uma coisa importante na minha vida, mas como eu vou ler? O assunto de hoje é um assunto que exige que vocês que estão aqui tenham vontade de de fato falar francês. Quando eu falo de fato falar francês, é porque tem gente por aí que acha que basta você ler e escutar francês que isso vai fazer você, sei lá, sair falando. Então, vamos lá, vamos falar sobre leitura? Como eu começo a ler em francês? Essa é uma pergunta que eu recebo pra caramba. E pra que você comece a ler em francês, a pergunta primeira que você deveria ter na sua cabeça é, o que eu posso ler? E aí isso é claro que depende de cada momento do aprendizado de cada um de vocês. Então, muito importante que você se abra a essa aula e coloque isso em ação. E a resposta, na verdade, é uma resposta até meio aberta, que talvez alguns de vocês possam ficar irritados, mas não fiquem. Porque é importante que você saiba que quando você está aprendendo o idioma, no caso francês, é muito importante que você leia no seu cotidiano. O que significa ler cotidiano? Eu preciso ler durante uma hora? Não, você não precisa ler durante uma hora. E ao contrário, se você tentar começar o hábito da leitura com uma hora de leitura, você não vai conseguir manter esse hábito. Aquela história de academia. Atire a primeira pedra quem nunca viveu uma situação como essa. Tenho certeza que você já viveu, porque eu já vivi, você deve ter vivido também. O fato de você se inscrever, se matricular na academia, falar, agora eu vou ter uma vida saudável. Primeira semana você se mata de fazer exercício, depois você não aguenta mais ir. Então, super importante que isso não aconteça com você no francês. Para que você consiga manter a constância. É a regra dos dois C's, uma das coisas que eu mais falo para vocês. A gente precisa ter constância e consistência naquilo que a gente faz. E principalmente quando a gente quer aprender um idioma. A gente não precisa aprender a ler em francês. A gente precisa aprender a ativar a sua leitura. A ter uma leitura ativa que vai fazer com que você aumente o seu vocabulário. Que você construa frases de uma maneira melhor. Que você entenda mais a lógica e a cultura francesa por trás daquele texto. É para isso que serve uma leitura. Não é tipo tarefa de escola chata, que você não entende para o que é. Então, esse é um dos aspectos mais importantes aí para você entender, tá bom? O que eu posso ler? Primeiro, você precisa saber que você pode ler o que você quiser. O ponto mais importante é isso aqui, ó. Que seja interessante para você. Se eu puder frisar alguma coisa, é isso aqui. Você pode ler jornal, você pode ler blog, você pode ler aquela descrição que tem abaixo das fotos e dos vídeos no Instagram, por exemplo, ou no YouTube. Aquilo já serve como leitura. Você pode ler livros, você pode ler poesia, você pode ler artigos acadêmicos ou artigos de jornal, de revista. Enfim, pode realmente ser qualquer coisa. O que importa é que você realmente consiga manter a constância. Para que eu possa manter a constância, eu preciso me interessar. Se eu não me interesso por aquele assunto, é difícil eu conseguir manter a constância. Ah, Elisa, mas eu estou começando do zero. Então, aqui tem uma outra pergunta. O que ler em cada nível? Eu vou falar nível e eu sei que muitas vezes você não sabe qual é o seu nível de francesa. Você não precisa saber, de fato. Ah, eu sou a um, a dois, etc. Isso não vai mudar a sua vida. O que sim vai mudar a sua vida é você conseguir ter a percepção do grau de dificuldade no sentido de esforço, não de dificuldade. É como se fosse assim, eu vou na academia, eu não sei quanto peso eu consigo levantar. Isso acontece muito no crossfit que eu faço, né? Eu faço crossfit. Às vezes, a gente tem um tipo de exercício que é levantamento de peso e a gente chama de PR. Personal Record. É o meu recorde pessoal. Mas se eu não sei qual é o meu recorde pessoal, eu preciso ir pela minha percepção de esforço. E é a mesma coisa que a gente precisa fazer aqui. Então, qual é a sua percepção de esforço? Cara, se você leu uma frase e não entendeu nada da frase, está errado. Então, você vai ler só frases mesmo. Agora, se você leu uma frase, não é que você entendeu todas as palavras. E aqui está um ponto super importante para vocês anotarem. Eu não preciso entender todas as palavras. O que eu preciso é ter a percepção do contexto. E o que significa eu ter a percepção do contexto? Perceber o contexto é eu conseguir, no mínimo, responder algumas perguntas. Que são, que? Essa pergunta significa quem? Onde? Em francês, a gente diz o, qual? Em português, fica o que? Vamos lá. Eu vou explicar isso aqui para vocês. Se, no mínimo, eu consigo responder essas três perguntinhas, eu consigo tirar muito proveito da minha leitura. E não só aprender vocabulário, não só ver como se constrói em frases, mas conseguir curtir a leitura de fato. Extrair a informação daquele trecho que eu estou lendo. Então, são três perguntas que deveriam estar sempre na cabeça de vocês. Seja quando você está assistindo uma série, ouvindo uma música, e lendo. Lendo isso é essencial. Então, se você leu uma frase e não entendeu nada, tenta responder essas três perguntas. De quem que a gente está falando? Onde essa pessoa está? Será que tem? Às vezes, não está respondendo onde. Está tudo bem. Às vezes, eu não sei onde a pessoa está. E o que está acontecendo? Qual é a situação geral? Em geral, aqui a gente vai ver um sujeito, aqui a gente vai ver um complemento, e aqui a gente vai ver um verbo. Mas se para você isso é confuso, eu prefiro que você nem fique pensando muito nessas três palavras, assim, de fato, tá bom? Aí agora a pergunta é, quando eu devo ler? Eu devo ler sempre. Se o seu objetivo é falar francês, você deve manter isso na sua rotina de estudos. E é importante que você não pense em ler muito. Não pense em ler um capítulo do livro. Não pense em ler o jornal inteiro. Pense em ler um artigo. Um artigo que a manchete seja interessante para você. Entre no Le Monde e vê o que estão falando do Brasil. Essas coisas são importantes. Aqui, super importante, a pergunta da Kátia. Não é para traduzir tudo. A Kátia está perguntando. Elisa, não precisava ficar traduzindo tudo, né? De forma alguma. Se você ficar traduzindo tudo, você perde o interesse no contexto. Agora, se você foca no contexto, aquele material passa a ficar interessante para você. E aí é mais fácil de você querer ler no dia seguinte, no outro dia, no outro dia e por aí vai. Então, sempre tenham isso em mente. Se eu conseguir ler um pouquinho a cada dia, mesmo que seja uma, duas, três, cinco frases, um parágrafo, uma página, isso é muito melhor do que eu querer ler um montão um dia e o resto da semana não ler nada. Passar um mês sem ler mais nada. Ler também vai te ajudar a melhorar a pronúncia. Por que vai ajudar a melhorar a pronúncia? Porque quando eu leio, eu tenho a possibilidade de ler em voz alta. E ao ler em voz alta, eu tenho a possibilidade ainda de me ouvir lendo. Posso, por exemplo, me gravar. E ao me gravar, eu consigo perceber. Nossa, olha aqui, eu pronunciei um negócio e eu sei que não é assim. Aí a grande pergunta de vocês é, Elisa, ok, eu entendi que eu preciso ler e que ler será uma coisa importante na minha vida. Mas como eu vou ler? Eu vou deixar aqui anotado alguns pontos importantes, tá? Primeiro ponto, ler uma vez o trecho todo. Pode ser um poema, pode ser um parágrafo, pode ser o trecho que você selecionou. Se você está começando, é claro que você vai começar com uma coisa mais curta, tá? Ler uma vez o trecho todo. Sem se preocupar com aquilo que você não entendeu. A segunda parte, responder as perguntas. Quais são as perguntas? Quem, quando, onde? E aí, o terceiro ponto, só depois, você vai procurar as palavras que não conhece. Aí você vai anotar essas palavras. Se você não anotar, você vai esquecer, não vai servir pra nada esse exercício. Então, a leitura, você pode fazer algo assim, pra você começar a melhorar a sua leitura. Mas se você quer ir além, você ainda pode responder outras perguntas, né? Poderia ser, as é que? Com quem? Poderia ser, com? Quando? E etc. Você pode criar as perguntas que você quiser. Quanto mais perguntas você vai criando e respondendo, melhor, melhor você vai entendendo esse poema ou esse trecho que você estiver lendo. Porque as perguntas, elas organizam o nosso entendimento. Às vezes, você fala, não entendi nada. Mas, na verdade, é que você não tá nem parando pra pensar o que você não entendeu. Você só fica concentrado no fato de que você não entendeu. E isso é um grande erro no aprendizado. Grandíssimo erro. Biso. Merci beaucoup. Et à bientôt. Tchau, tchau. Tchau, tchau.